Menina, que podes também amar, que podes também sonhar, mesmo dentro dessa luta, ave menina, composição. Deuses e demônios, fora do meu amor. Quero que o meu sonho seja só humano. Teatro onde eu me exponho no ato soberano. Que não me envergonha quando te abre o pano. E te descurtirá no espelho que embaça. Me envergonha, me envergonha, me envergonha. Me envergonha. Me envergonha, me envergonha. E outra nasça, posite. Vem, na esquina, sorrir, quando passa, se olhar, me ultrapassa, fracassa, fracassa, são meus freios, o que me amordaça, cai, frente a teus seios, ódios se esfumaçam, um amor guerreiro, a glória das praças, e hoje, os campeões, o leito, tuas falas, e o vos, o céu, e o matou, tuas falas. Ah, vai me machucando, já é realidade, tudo que sonhamos, ouvi, verdade, armi entre os meus anos, me evita ou me invade, sempre, nos tenhamos, vai, se tens vontade, mas vem, porque eu te amo, Sente outros carinhos, vê, como eu te amo, vai, por entre os minhas, mas volta, eu te amo, e aí